Ok, tenho aqui várias questões sobre o software de trading. Se eu aconselho algum software de trading para quem está a começar? Infelizmente eu não vos posso ajudar nesta questão porque não conheço o mercado, não sei que ofertas é a questão disponíveis. Conheci o mercado há 3 anos, há 3 anos experimentei de tudo e decidi escolher o beta já na altura porque, na minha opinião, a relação qualidade-prece era a melhor de todos os softwares. Desde então, honestamente, nunca provei outro software porque estou plenamente satisfeito com o Beta Angel. Até porque está feita a minha medida. Algumas das funcionalidades que vêm no Beta Angel foram sugeridas por mim e por isso não tenho razões para trocar software. Perguntam-me se utilizo o Soccer Mystic do Beta Angel. Não, não utilizo. Enfim, entendo que possa ter alguma utilidade. Eu também já não pego nisso há mais um ano. Achei, pronto, experimentei, fiz algumas experiências quando o Soccer Mystic surgiu, mas, enfim, para aquilo que eu faço não tenho muita utilidade. Ok? Obrigado. Foi. 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 Eu.